Música Quarta-feira, 24 de abril, muito bom dia pra você que vai acompanhar a partir de agora os 6 horas notícias e bom dia também pra você, Marcia Lasmar Bom dia, Juliano Couto, um ótimo dia pra você que tá aí do outro lado já esperando, ansioso pelo que a gente vai trazer hoje, nessa manhã de quarta-feira Vamos aos destaques? Vamos pros destaques de hoje Wilson Lima recebe apoio de governadores de estados da Amazônia Legal na defesa da Zona Franca durante encontro em Brasília Delegacia do Meio Ambiente dá início às investigações contra as empresas que estariam depositando resíduos sólidos em área verde na Zona Leste de Manaus Parque do Idoso na Zona Centro-Sul da cidade vai ser revitalizado Ordem de serviço é assinada nesta terça-feira para o início das obras Primeira audiência de instrução do tenente Joselito, suspeito de matar os colegas de farda em janeiro deste ano, é realizada em Manaus Geek Experience é um evento que reúne amantes de videogames e fãs de histórias em quadrinhos Tudo isso e muito mais a partir de agora no 6 Horas Notícias que já começou E claro, sempre no início do nosso 6 Horas Notícias a gente tem que dar uma passeada pela cidade para ver como é que está o trânsito Coloca o Waze aqui para mim, o nosso aplicativo que quebra um galho danado na hora de desviar de grandes movimentações, de áreas com congestionamento muito alto A gente como sempre aqui tem Altais Mirim, um pequeno trecho da Altais Mirim na Zona Norte da cidade com uma pequena retenção A rua que é bem extensa, corta ali toda a Zona Norte da cidade e a gente está acompanhando que ela está com uma pequena retenção Como a Cosme Ferreira também, a Avenida Cosme Ferreira também está com uma pequena retenção nesse trecho Que você está acompanhando aqui com a mãozinha, que está sendo coordenada aqui pela Shea Evenas A gente está vendo aqui uma pequena retenção, principalmente ali naquela área do IFAM, no Instituto Federal do Amazonas, no Campo Zona Leste Então essa área aqui da Zona Leste a gente está vendo que está bem tranquila Ali é na rua Perimetral, amarelinho, ou seja, está um pouco lento o trânsito, mas não está com uma retenção alta A gente confere ali que tem um fluxo de veículos um pouquinho mais alto, mas nada de retenção muito pesada Ao contrário do que acontece nesse trecho aqui da Altais Mirim Saímos aqui da Zona Leste 10, vamos embora ali para a Zona Sul, dá uma olhada na Famigerada, Avenida General Rodrigo Otávio Vindo no sentido bairro, centro da cidade, sentido de chegada ali no Japiim, ali na Avenida Tefé A gente acompanha a Avenida General Rodrigo Otávio Logo na saída da passagem de nível, a gente vê que o trânsito está um pouquinho retido Mas nada de muita preocupação, um rush muito forte, a gente não está com um trânsito muito forte lá Nesse início da General Rodrigo Otávio, porque ali para frente, baixa um pouquinho aqui o mapa Desce aqui, já ali na parte da Lagoa do Japiim, você está vendo ali, o Parque Lagoa do Japiim A rua já está com um pouquinho mais de retenção Já é um trecho de tem sinais ali para dobrar para dentro do Japiim, para o Tiro André Asa Tem um outro semáforo para você ir direto, quem quer pegar a Avenida Tefé Ou a Bola da Suframa, no sentido do distrito, já acompanha uma pequena retenção No mais, dentro do condomínio Elisa Miranda, já ali na Avenida Buriti A gente acompanha uma pequena retenção dentro do condomínio, ali naquela rua que tem ali dentro Tem um condomínio Elisa Miranda, dentro tem uma rua que faz o retorno, é nessa rua que a gente acompanha essa retenção Fecha o mapa, vai para a zona central da cidade, vamos para Constantino Nery Vamos dar uma olhada para ver como é que está, tranquilo, o trânsito fluindo Mesmo com aquela interdição ali do São Jorge, com desvio, Constantino Nery está sem trânsito nessa hora da manhã Agora nesse início dos 6 horas notícias, a Avenida Djalma Batista também com trânsito tranquilo Sem nenhum problema, a gente volta a dar uma olhadinha no trânsito na cidade Quando for mais ou menos ali, antes de terminar os 6 horas notícias, por volta de 6h40, 6h50 Que aí sim o trânsito vai estar um pouquinho mais pesado A Delegacia do Meio Ambiente deu início às investigações contra as empresas que estariam depositando resíduos sólidos em área verde, na zona leste de Manaus O Ministério Público do Estado do Amazonas também está acompanhando o caso A delegada do Meio Ambiente analisou com cautela os vídeos em que mostram o crime ambiental sendo cometido no Rio Negro e em Uigarapé de Manaus Ela deu início hoje às investigações contra as empresas que estariam poluindo o meio ambiente Nós já estamos fazendo o levantamento das pessoas que serão ouvidas Nós já vamos requisitar a perícia A perícia tem que ir até o local para identificar tanto a área, se a área de preservação permanente ou não E verificar também que tipo de materiais que estão sendo despejados ali Neste vídeo enviado por um funcionário da empresa, é possível saber quais os materiais estão sendo depositados no Igarapé Neste outro vídeo, a placa do veículo é a mesma em que aparece neste documento do IPAAM O veículo tem licença para operar, mas infelizmente a atividade está sendo feita de forma inadequada A delegada disse que os vídeos e as fotos serão usados como prova Todos esses vídeos, as fotos, nós juntamos nos autos, junto com os depoimentos, com o laudo pericial Tudo vai ser reunido e após concluído o procedimento investigativo que é feito aqui na delegacia do meio ambiente Nós vamos encaminhar esses autos para a vara do meio ambiente Onde lá o caso vai ser processado e julgado Agora o Ministério Público também vai acompanhar o caso Inclusive aqui no MP, há denúncias de outras empresas que também estariam depositando lixo hospitalar diretamente no meio ambiente Nós vamos fazer a distribuição para a promotoria de meio ambiente Agora eu quero salientar que já existem procedimentos apurando fatos parecidos Talvez seja até o mesmo local, nós vamos verificar, vamos fazer o levantamento Apurando essa irregularidade, então nós vamos buscar com o poder público saber quem é que está fazendo isso O promotor também analisou as imagens da reportagem Ele pede ajuda dos moradores próximo ao aterro clandestino para que possam contribuir com as denúncias Ou por meio do seu portal www.mpam.mp.br Ou por meio do telefone 0800-092-0500 Que é a ligação gratuita O IPAAM comentou sobre a licença concedida ao veículo que aparece no vídeo poluindo o meio ambiente O coordenador de fiscalização disse que o mesmo pode ter a licença cancelada e a empresa responsabilizada Um empreendedor que trabalha com resíduos perigosos, ele tem o dever de cumprir umas condicionantes e restrições Que é estabelecida no verso da licença ambiental Se caso ele cumprir, essa licença pode ser suspensa e outras ações administrativas também podem ser impostas a ele O inquérito da Polícia Civil com os depoimentos dos moradores da área será encaminhado à Justiça Através da Vara do Meio Ambiente Nossa equipe entrou em contato com as empresas citadas na matéria A Manaus Limpa disse por meio de nota que atua com as licenças ambientais necessárias E que vai entrar com ação contra terceiros que estejam denegrindo a imagem da empresa Já a Amazon Clean, nossa produção, falou por telefone e fomos informados que o setor jurídico mandaria uma nota E isso não aconteceu E a população precisa ajudar Graças à população que todas essas denúncias foram feitas E agora o meio ambiente pode ser novamente preservado Olha só, vamos falar aqui, continuar falando sobre as notícias dessa manhã E falar sobre a paralisação dos professores Eles seguem paralisados e seguem ainda em discussão com o governo do estado Eles voltaram a se manifestar em frente à sede do governo durante a tarde desta terça-feira O governador em exercício recebeu os representantes da categoria Menos de 24 horas depois que os sindicatos se reuniram com o secretário de Educação do Estado Representantes do Citean, Aspron Sindical e do Comando de Greve voltaram à sede do governo Desta vez, a conversa foi com o governador em exercício, Carlos Almeida Estamos com uma expectativa que venha uma conta proposta Que seja justa para a categoria E vindo essa conta proposta, urgentemente nós vamos chamar a Assembleia Geral Para que os professores apreciem e deliberem sobre a conta proposta Profissionais da educação permaneceram até o fim da negociação Aqui em frente à sede do governo Na esperança de ter uma resposta positiva em relação ao reajuste salarial de 15% Além do aumento do auxílio alimentação, auxílio localidade e também o vale-transporte para professores de 40 horas Além do enquadramento vertical e horizontal do plano de carreira da categoria Ao término da reunião, o governador em exercício, Carlos Almeida Informou que o governo entende a necessidade de valorizar os profissionais da educação E vai fazer uma análise de valores junto à Secretaria de Fazenda do Estado Caso tenha havido no processo de negociação ocorrido no ano passado A ausência de inclusão de qualquer percentual que seja perda ao longo desses 4 anos Esse percentual será analisado pela Secretaria de Fazenda E a caso confirmado será proposto à Assembleia Mas uma coisa é muito simples Não se descura da necessidade de se dar aquilo que já é de lei Os 3.93 o governo não se recusará em conceder Não é possível, obviamente, ganha os reais Mas todas as medidas de valorização poderão ser implementadas De acordo com os representantes da categoria A greve, que já dura mais de uma semana, deve continuar Alguns professores montaram barracas em frente à sede do governo em protesto Os professores estão esperando uma proposta decente para a categoria Além da capital, mais de 40 municípios do interior do Amazonas Permanecem com as aulas suspensas nas escolas estaduais Os professores informaram que será mantido o acampamento na frente da sede do governo Exigindo agora que seja encaminhado imediatamente para a Assembleia Legislativa do Amazonas O projeto de lei definindo o índice de reajuste que o governo deseja para os trabalhadores da educação Olha, a gente continua falando sobre o poder executivo estadual E o Wilson Lima recebeu apoio de governadores de estados da Amazônia legal Na defesa da Zona Franca de Manaus durante o encontro que aconteceu em Brasília O governador do Amazonas, Wilson Lima, recebeu apoio dos governadores do Amapá, Valdez Góes Do Tocantins, Mauro Carlesse e do Maranhão, Flávio Dino Na defesa do modelo Zona Franca de Manaus A manifestação dos chefes do executivo foi nesta terça-feira Durante a primeira reunião do consórcio interestadual De desenvolvimento sustentável da Amazônia legal que aconteceu em Brasília É importante que o governo federal comece a entender as diferenças de cada região No momento de tomar qualquer decisão Seja numa reforma da Previdência, seja numa reforma tributária Ou mesmo numa fala, entendendo que cada região tem sua particularidade Que ela precisa ser respeitada Wilson Lima destacou que a declaração de Paulo Guedes De que a Zona Franca é impeditivo para o desenvolvimento do país Serve de alerta para que se fortaleça a defesa da importância do modelo Que é responsável pela preservação de 97% das florestas do Amazonas Durante a reunião do consórcio, Wilson Lima também defendeu investimentos para a BR-319 Realmente a declaração do ministro acaba preocupando todos nós Porque o modelo Zona Franca já existe há um bom tempo Deve se perpetuar por muitos mais anos A gente tem essa grande união dos governadores de toda a região norte É importante essa união nesse momento para preservar o modelo Zona Franca A gente essa semana, Márcia, ainda deve ter novidades Porque o próprio presidente Jair Bolsonaro deve se pronunciar Não só sobre a BR-319 que deve começar a pavimentação daquele trecho mais crítico Deve começar a pavimentação, mas não deve ser concluída Até porque é um trabalho muito longo, não deve ser concluído nesses quatro anos do governo Bolsonaro Mas em relação à Zona Franca de Manaus O próprio presidente disse que vai se pronunciar trazendo novidades para o estado do Amazonas Esperamos que seja novidade boa para a gente O que a gente precisa entender nesse contexto todo Em todas essas ameaças que a Zona Franca vem enfrentando A ameaça dos concentrados no ano passado A declaração do ministro Paulo Guedes em entrevista falando sobre o imposto sobre produtos industrializados O que a gente precisa entender em todo esse contexto, Juliano É que a gente precisa ser independente da Zona Franca Não é que a Zona Franca vai acabar Nós precisamos sim aprimorar esse modelo, manter o modelo Mas paralelo a esse modelo, trabalhar as outras vocações do estado De forma que essa vocação nos dê rendimento e economicamente nos torne independente da Zona Franca Que é para a gente não tremer na base toda vez que um político assume o poder executivo federal Ou assume o poder legislativo federal, o congresso E vá lá discutir alíquota ou benefício da Zona Franca de Manaus E aí fica esse medo, todo mundo com medo de perder a Zona Franca Exato, exato E aí os empresários começam a ameaçar sair daqui E a gente vai ficar à mercê de empresários, à mercê do governo federal, à mercê de alíquotas Nós precisamos ter essa independência mais do que nunca, mais do que qualquer coisa O Amazonas é um estado rico, o Amazonas tem muitos minérios O Amazonas tem como sobreviver e se sustentar paralelo à Zona Franca de Manaus E é isso que a gente precisa trabalhar, Juliana E fora a grande floresta que a gente tem, um apelo ambiental que a gente tem É investir no turismo, né? Porque isso também é algo que traz investimento para o estado, né? Sim, com certeza E olha só, gente, o Parque do Idoso na Zona Centro-Sul da capital vai ser revitalizado É isso mesmo Uma ordem de serviço para dar início às obras foi assinada nesta terça-feira Duna Jardelina tem 73 anos e já frequenta a dois o Parque Municipal do Idoso Ela vem todas as terças e quintas fazer exercícios, cantar e conversar com as amigas E diz que o espaço lhe traz felicidade Esse é um espaço que está valorizando a nossa vida, a nossa saúde Sem a nossa saúde ninguém é nada, né? E aqui é um espaço ótimo, excelente e temos muitos amigos aqui de verdade O local vai ganhar ainda mais qualidade de vida Uma ordem de serviço para dar início à revitalização do espaço Foi assinada na manhã desta terça-feira pelo prefeito de Manaus As obras devem começar em 60 dias E vão ser realizadas por meio da emenda parlamentar aprovada em 2016 Neste momento, nesta solenidade, já o prefeito assinando a ordem de serviço Para que a gente possa iniciar as obras de recuperação, de embelezamento do Parque Municipal do Idoso O projeto de revitalização pretende ampliar as áreas de convivência aqui do parque Com obras de pavimentação, melhorias na acessibilidade, plantação de 78 novas árvores Além de novos equipamentos públicos Toda essa obra deve custar cerca de 92 mil reais Cedemos uma parte do orçamento para os vereadores darem a sua participação E entrarem com seus projetos e seus projetos serem acatados E nós pagarmos os projetos dos vereadores O vereador Stumar Bistibaldi fez já uma proposta que inclui a nova pista de caminhada Que inclui uma porção de melhorias aqui O Parque Municipal do Idoso é gerenciado pela Fundação Municipal Dr. Thomas Atendendo aproximadamente 3 mil idosos por dia 3 mil idosos por dia Olha a quantidade de idosos utilizando esse grande centro aí Que é o Parque Municipal do Idoso Em Márcia Lasmar, é importante essa revitalização para dar qualidade de vida aos idosos de Manaus E para que eles mantenham essas atividades O idoso de hoje é um idoso que foi ativo na maturidade Foi um adulto que trabalhou Isso eu estou falando tanto dos homens quanto das mulheres Tanto dos meninos quanto das meninas E quando ele se vê aposentado, com os filhos fora de casa Já morando nas suas próprias residências Nos seus próprios lares O idoso se vê muitas vezes somente com as visitas de fim de semana E tem muito idoso que não quer morar com o filho não Então ele acaba usando como recurso a amizade Toda essa companhia que eles encontram nos parques dos idosos da cidade E o Parque do Idoso é fundamental na manutenção da sanidade mental de cada idoso Para evitar depressão, evitar todas aquelas doenças E o que é legal também é que lá no Parque do Idoso a gente vê não só os idosos Mas as famílias inteiras ali caminhando E vai o netinho, vai o filho Então é importante a gente ter esses espaços urbanos preservados aqui na cidade de Manaus E olha só, eu também quero chamar a sua atenção aí de casa Para você participar aqui do 6 Horas Notícias Sabe por que, Marcelo Asmar? Porque a gente tem uma promoção aí O resultado vai ser na sexta-feira A gente já pode falar agora, sabia? Ah, já sabe? Já ia dizer, olha, nós não sabemos aí do que é, nem de onde vem, nem onde mora, nem o que come Mas nós vamos sortear alguma coisa Mas hoje nós já sabemos o que é Já sabemos, é um grande show que vai ter na Arena da Amazônia E aí você pode participar também É o show da banda Calcinha Preta E aí você pode levar um acompanhante para participar Como é que faz? Isso aí você sabe, né? É, para participar tem que fazer a foto É, só mandar a foto para a gente Mandar a foto para a gente Na hora que o 6 Horas Notícias estiver no ar A gente tem que estar no ar, viu? Não pode ser no intervalo, não Pode mandar as fotos da semana toda Que na sexta-feira a gente sorteia os ingressos para o show do Calcinha Preta É isso aí E olha só, não sai daí porque a gente vai com um breve intervalo comercial Mas na sequência a gente já vai trazer o giro de notícias do interior do estado Sai daí não, daqui a pouco a gente volta Música 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 Música